Antes de começar, deixa eu falar Senta, eu vou pegar um copo d'água pra te acalmar Nós precisamos conversar Antes de te conhecer, era tão só Agora que estou junto de você, me sinto bem melhor Bem melhor Viajei de tão longe, passei noites em claro Você sabe de tudo, mas não sabe de nada Olha bem nos meus olhos, beija o meu cansaço Será que é capaz de negar um abraço? Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua Tantas estrelas no céu, mas eu queria a lua Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua Tantas estrelas no céu, mas eu queria a lua Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua Não deixe eu voltar sem você Viajei de tão longe, passei noites em claro Você sabe de tudo, mas não sabe de nada Olha bem nos meus olhos, beija o meu cansaço Será que é capaz de negar um abraço? Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua Tantas estrelas no céu, mas eu queria a lua Que é você Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua Tantas estrelas no céu, mas eu queria a lua Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua Tantas bocas pra beijar, eu encontrei a sua